Olá, meu nome é Lívia Rocha, eu sou esteticista facial e uma apaixonada pelos exercícios de yoga facial que eu tenho postado aqui nesse meu canal. Assim como os demais músculos do nosso corpo, a musculatura da face e do pescoço também precisam ser exercitados para ficarem mais firmes, fortes e tonificados. O exercício de hoje eu gosto muito que é para fortalecer a musculatura do pescoço e evitar o surgimento das papas. E você também vai trabalhar a musculatura da bochecha. Você não precisa utilizar as mãos, então você pode fazer no seu tempo e em qualquer lugar. Então vamos ao exercício. Você vai tensionar a musculatura do pescoço, segurando por 5 segundos e relaxando. Vamos fazer isso 3 vezes. Erguendo o pescoço, tensiona e segura. Relaxa. Mais uma vez. Erguendo o pescoço, tensiona e segura. Relaxa. Mais uma vez. Erguendo o pescoço, tensiona e segura. Relaxa. Simples, né? Gostou desse exercício? Ficou alguma dúvida? Deixe o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em ter esse retorno. Até o próximo vídeo.